Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que esteja bem, tá? Gente, hoje eu vim liberar pra vocês a videoaula do nosso jogo de cozinha Aveline. Esse tapete maravilhoso que vocês puderam ver aí na abertura do nosso vídeo, tá? Eu fiz o meu jogo, gente, com três peças, tá? Dois tapetes e uma passadeira. Para os tapetes eu utilizei três flores, tá? Três squares de flor. Para a minha passadeira eu utilizei seis. Gente, o nosso tapete, ele ficou com 70 de comprimento por 52 de largura, tá? Então eu fiz dois tapetinhos nessa medida, com as três florzinhas. A nossa passadeira com seis flores ficou com 1,23 por 52 de largura. 1,23 de comprimento por 52 de largura, tá? Gente, esse é um tapete muito fácil, tá? Ele é rápido de ser feito, ele é econômico, então você pode aí lucrar com ele, tá? Porque ele vai pouco material e como ele é muito bonito, vocês podem ter um retorno bom aí, tá? No lucro de vocês. Eu vou passar pra vocês, então, o material que eu usei para o jogo completo, ok? Olha, eu utilizei um barroco natural da Círculo de 791 metros. Gente, esse novelo aqui foi o suficiente para fazer as minhas três peças e me sobrou ainda isso aqui, olha, de fio, tá? E sobrou um pouquinho ainda de fio. Usei dois novelos desse barroco multicolor na cor 9153. Eu utilizei um completo, um inteirinho e mais uma parte desse, gente, ó, mas foi bem pouquinho, tá? Eu consegui fazer as seis flores e as doze flores, desculpa, consegui fazer as doze flores para o nosso jogo. E toda essa parte aqui de acabamento, ó, que eu utilizei, ó, essa última carreirinha nossa aqui foi com o mesclado. Então, eu consegui fazer o jogo completo utilizando um novelo inteiro e uma parte desse daqui. Utilizei também, gente, bem pouquinho do verde mesclado. O verde que eu uso é esse aqui, olha, é o 9392, não tá focando, gente, ó, mas é o 9392 da Círculo, tá? O barroco multicolor também mesclado. Utilizei sobras de barbante da São Francisco, nessa cor aqui, a Goiá, e também a vermelha, que foi com ela que eu fiz o biquinho do nosso tapete, do nosso jogo de cozinha, tá? Todas essas linhas são na numeração 6 e eu utilizei para a peça toda a agulha de 3,5, uma agulha de tapeceiro para arremates e uma tesoura. Gente, lembrando a vocês que as cores, a marca de linha, vocês podem escolher, tá? Não precisa ser exatamente essa que eu tô passando pra vocês. Eu confeccionei o meu no fio barroco, mas vocês podem confeccionar com barbante, tá? E o tamanho dele pode variar devido à tensão de pontos de cada um, tá? Às vezes você tem um ponto mais apertado ou um ponto mais largo, então pode dar uma variada aí de tamanho. As cores vocês podem usar, a criatividade de vocês, ó, eu estou fazendo uma aqui, tá até sem arremate, gente, ó. Nas cores rosa e marsala, olha, é a mesma flor, tá? Eu apenas brinquei, gente, aqui, ó, com as cores, tá vendo, ó? Eu fiz o miolinho dela com rosa, ó, a gente utilizou pérolas também, tá? Pra cada florzinho eu coloquei uma pérola. Olha, aqui no meio, ó, eu trabalhei com o fio rosa bebê, aqui com o fio rosa escuro e aqui com esse barroco lindo, gente, ó. Essa mescla de marsala, tá? Muito bonita. E olha só que coisa mais linda. E no bico, eu também mesclei, ó. Trabalhei uma carreira com rosa claro, uma com rosa escuro, uma com marsala liso que eu tenho aqui e finalizei o biquinho com o barroco, tá? Se vocês quiserem a numeração desse barroco, comentem aqui que eu deixo pra vocês nos comentários. Gente, o nosso vídeo vai ter que ser dividido, tá? Porque eu gravo com o celular, meu celular não tem muita memória. Então, eu vou ter que dividir o vídeo em duas ou três partes, tá? Mas os vídeos vão em sequência, tá bom, gente? Vou ver se eu já consigo liberar um agora, que é finalzinho da tarde. Amanhã de manhã eu libero outro. E no final da tarde de amanhã, o último vídeo, tá? Vou ver se eu consigo dividir em duas ou três partes, ok? Gente, já deixe o seu joinha, tá? Comentem aqui se vocês gostaram de estar fazendo, tá? Não deixe de se inscrever, tá bom, gente? Porque isso é muito importante pra gente curtir, comentar. Porque tudo que eu faço aqui é com muito carinho pra vocês. E me sigam também nas redes sociais, porque todas as novidades eu posto antes no Instagram e na minha página no Facebook. Então, gente, me sigam lá no Instagram, Ateliê Doce Crochê, e na minha página no Facebook. Porque tudo eu posto lá de antemão. Antes de eu vir aqui postar pra vocês, eu posto lá antes, tá bom? No Instagram e na página no Facebook. Então, vamos pra nossa aulinha. Espero que vocês gostem. Bom, gente linda, eu já estou aqui com o meu primeiro square, tá? Gente, ó, eu amarrei o meu barbante cru. Aqui, olha, aqui tem o meu leque do cantinho aqui da minha flor, tá? Aqui tem uma correntinha, o meu bloquinho de três pontos altos e outro leque. Eu amarrei aqui, ó, entre esse leque e o meu bloquinho de três pontos altos. Precisa ser aqui pra depois dar certo, tá? O fechamento da nossa carreira. Bom, estando amarradinho certinho, nós vamos estar introduzindo a nossa agulha e subindo três correntinhas. Uma, duas, três. No mesmo lugar, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois, formando assim um bloquinho com três pontos altos. Duas correntinhas. No meu próximo espaço aqui, ó, de correntinha, vou estar fazendo mais um bloquinho de três pontos altos. Dois, três. Dessa forma. Mais duas correntinhas. E agora, aqui, ó, no meu lequezinho, eu vou estar repetindo o leque aqui nessas duas correntinhas aqui, ó. Com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Ó, um. Dois. Três. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Olha, gente, como ficou até agora. Tá? Agora, nós vamos estar fazendo duas correntinhas. E vamos trabalhar aqui, ó, do mesmo jeito que fizemos aqui. Nesses dois espacinhos de corrente, dois bloquinhos de três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntes. No meu próximo espacinho de uma corrente, mais três pontos altos. Desse jeito. Ó, até agora, o nosso trabalho tá assim, ó. Ok? Agora, no nosso leque aqui do cantinho... Bom, nós vamos fazer duas correntinhas. E aqui no nosso lequezinho, ao invés de um leque completo, nós vamos estar fazendo apenas três pontos altos. Um. Dois. Três. E uma correntinha de separação. Gente, ó. Ficou dessa forma, ó. Amarramos nossa linha. Fizemos dois bloquinhos de três pontos altos. Um leque, mais dois bloquinhos de três pontos altos. E aqui no nosso cantinho, no nosso leque, apenas três pontos altos e uma correntinha. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos pegar o nosso outro square, ó. Tá? Nós vamos pôr, gente, avesso com avesso, ó. Dessa forma. Leque com leque. Agora, gente, nós vamos aqui, ó. Laçar a nossa linha. E vamos vir aqui nessas duas correntinhas do nosso square. Que a gente acabou de pegar. E vamos fazer aqui três pontos altos. Um. Dois. Três. Assim, gente, ó. E já ficaram presinho, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. Nessa correntinha aqui, direto. Sem fazer correntinha nenhuma. E vou prender com um ponto baixo. Isso mesmo. Vou laçar a minha agulha. E vou voltar aqui no meu próximo espacinho de uma correntinha. E vou fazer... Três pontos altos. Ó, os nossos três pontos altos. Nós vamos agora aqui nesse espacinho aqui de corrente no barbante cru. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos laçar novamente a nossa linha. Vamos vir aqui pra esse espacinho. E vamos fazer três pontos altos. Gente, parece complicado. Mas não é, tá? Se acaso vocês não conseguirem de primeira, volta o vídeo. E tenta. O importante é não desistir. Tá bom? Ó, já está ficando assim, gente. Ó, o nosso square. Tá vendo? Agora, nós vamos vir... Aqui, nesse espacinho aqui, de uma correntinha do barbante cru. E vamos fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, vamos laçar a nossa agulha novamente. Aqui, ó. Ó, nas correntinhas do nosso lequezinho, nós vamos fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Feito os três pontos altos, nós vamos vir aqui no meio do nosso leque. Prender com ponto baixo, laçar a nossa agulha e fazer mais três pontos altos. Finalizando assim, gente, o nosso leque aqui do cantinho. Dessa forma. E até agora, ó. Nosso trabalho tá assim, ó. Tá? Nós viemos trabalhando aqui. E... Trabalhamos aqui. E a partir daqui, ó. Nós começamos a unir o nosso segundo square. Ok? Então, gente. Nós vamos unir todas as nossas florzinhas assim. Da mesma forma. Não importa a quantidade, tá? A única diferença que vai ser... Essa aqui é a nossa florzinha da ponta. Tá? Então, nós vamos tá emendando sempre pra esse lado aqui, ó. Tá? Pra ficar mais fácil, pra gente não se confundir. Então, nós vamos continuar emendando aqui. Seis, oito, dez. A quantidade de flor que você quiser. Tá? A única alteração que vai ter, vai ser nas florzinhas das nossas pontas. Das nossas duas pontas, tá? Que vai ser essa e a próxima lá. A última que você aplicar, que você emendar. Tá? Só aí que vai ter diferença. Que eu já vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho como que vai ser. Bom, vamos continuar aqui. Duas correntinhas. Nosso espacinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. No nosso próximo espacinho. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E chegamos aqui novamente no nosso leque, ó. Aqui, nós vamos fazer leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Opa, escapou aqui. Três pontos altos. Duas correntinhas. E vamos preencher aqui a nossa lateral. De dois pontos altos separado por duas correntinhas, tá? Eu vou preencher aqui o meu. E já volto aqui pra gente tá emendando o nosso próximo square. Ok? Bom, gente. O nosso trabalho já está assim. Fiz o lequezinho, tá? E fiz os meus dois bloquinhos aqui com três pontos altos cada um nos espacinhos de corrente. Agora, nós vamos trabalhar aqui o nosso leque. Vamos fazer duas correntinhas, gente. Ó, como vocês podem estar vendo, é uma repetição, tá? E aqui, no nosso cantinho, no nosso leque, nós vamos trabalhar apenas três pontos altos. E uma correntinha. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos aplicar a nossa florzinha. Vamos juntar, ó. Unir as nossas florzinhas. Avesso com avesso, leque com leque. Vou, então, laçar, né? E aqui, ó. No meio do meu lequezinho, eu vou estar fazendo três pontos altos. Gente, essa vai ser a sequência para emendar, tá? Para unir os nossos square. Ok? E aqui, ó. Venho, faço um ponto baixo, laço, volto aqui, três pontos altos. Terminados os meus três pontos altos, vou aqui nesse próximo espaço fazer um ponto baixo. Vou voltar aqui no meu espacinho de uma correntinha e vou fazer o meu bloquinho com três pontos altos. Vou vir aqui nesse espacinho, um ponto baixo. Vou voltar aqui pro meu square. E aqui no meio do meu leque, eu vou fazer três pontos altos. Um ponto baixo aqui, olha, nas correntinhas do leque da minha peça anterior. E mais três pontos altos para finalizar o meu leque. E olha como já está, gente. E assim, nós vamos fazendo com todas as nossas flores, tá? Se você for unir agora mais, você vai continuar trabalhando aqui, tá? Duas correntinhas, bloquinho de três pontos altos. Duas correntinhas, bloquinho de três pontos altos. Leque. Duas correntinhas, três pontos altos aqui. Duas correntinhas, três pontos altos aqui. E aqui, nós vamos fazer apenas três pontos altos. E uma correntinha pra gente emendar a nossa próxima florzinha, tá? Como eu vou fazer o meu aqui apenas com três, eu vou dar sequência agora com vocês. E vou mostrar como que são feitos os cantinhos, tá? Como vai ser feito a nossa parte oval. Porque aqui nós vamos começar a dar o formato oval do nosso tapete. Vamos lá, gente. Aqui, nós vamos fazer a nossa parte oval. Gente, aqui, olha. Nesse espacinho de uma correntinha e nesse, nós vamos continuar trabalhando da mesma forma, tá? Com três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. A mudança, gente, vai ser nos nossos leques, tá? Ó, vamos fazer duas correntinhas. E agora, aqui, o nosso lequezinho, ao invés da gente trabalhar leque sobre leque, nós vamos trabalhar apenas, gente, três pontos altos. Um. Dois. Três. Ficando assim, ó. Duas correntinhas. E vamos seguir, gente, fazendo... Os nossos bloquinhos com três pontos altos em cada espacinho de corrente. Duas correntinhas. Vamos aqui, agora, no meio do nosso leque e vamos fazer apenas três pontos altos. Dessa forma. Agora, nós vamos começar a trabalhar essa outra lateral, tá? Eu vou fazer aqui mais dois bloquinhos com três pontos altos. Vou trabalhar o meu bloquinho aqui. Duas correntinhas e aqui. E eu já volto com vocês. Trabalhei aqui os meus dois bloquinhos, ó. Assim ficou a minha parte oval, tá? E aqui já começa, aqui, a minha parte reta do tapete. Bom, depois que eu saí aqui do meu lequezinho aqui, né? Eu fiz mais dois bloquinhos, ó. Agora, nós chegamos aqui, gente, ó. Na emenda, tá vendo? Onde nós emendamos uma flor a outra. Todas as vezes, nós vamos trabalhar da mesma forma. Não vai mudar, tá bom, gente? Fizemos o nosso bloquinho, fizemos duas correntinhas, vamos laçar a nossa agulha. E aqui, nós vamos estar fazendo três pontos altos. Dois. Três. Tá vendo? Uma correntinha. Vamos vir aqui, ó. Nessa correntinha que nós fizemos. Antes de tá emendando aqui, ó. Tá? Os nossos squares. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Vamos vir aqui, junto com esses três. Nós vamos fazer mais três pontos altos. Completando assim, gente, o nosso leque. Olha só. Nós acabamos de completar os nossos leques, ó. Aqui ficou um leque de três, duas correntes e três. Três, duas correntes e três, tá? Igual ficou aqui na outra... Nas outras pontinhas. E vamos seguir trabalhando assim, gente. Tá? Da mesma forma. Pelo restante da nossa carreira. Eu vou fazer aqui a minha, tá? Lembrando sempre de trabalhar dessa forma aqui em todas as emendas. E quando chegar aqui no nosso lequezinho, eu volto com vocês. Aqui, ó. Na minha outra ponta do meu trabalho. Lembrando aqui vocês, ó. Que aqui no nosso leque, nós vamos trabalhar apenas, gente, três pontos altos, tá? Ó. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Correntinhas. Mas... Nosso bloquinho com três. Dois. Três. Duas correntinhas. Mais um bloquinho com três pontos altos. Um. Dois. Três, duas correntinhas. Chegamos aqui no nosso último lequezinho, tá? E aqui nós vamos trabalhar mais três pontos altos. Um, dois, três. Dessa forma, gente. E aqui, duas correntinhas. E vamos estar fechando o nosso trabalho aqui na nossa terceira correntinha onde subimos, tá? Com um ponto baixíssimo. Assim, gente. Um ponto baixíssimo. Vou caminhar com mais dois pontos baixíssimos até chegar no meu próximo espaço de correntinhas, ó. Três. Fiz mais três pontos baixíssimos. Aqui, gente, agora, nós vamos começar a base do nosso tapete, tá? Então, gente, tudo que for feito aqui e nessa parte oval aqui, nós vamos estar repetindo aqui e nessa outra parte oval, tá bom? Então, vai ser uma repetição sempre, ok? Então, vamos lá. Chegando aqui, nas minhas correntinhas. Eu vou subir três correntes pra dar a altura do ponto alto e fazer mais dois. Três. Duas correntes. Vamos vir aqui no nosso espaço e fazer mais três pontos altos. Assim, gente, ó. Ok? Agora, nós chegamos aqui na nossa emenda dos square. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos trabalhar aqui essa emenda. Nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos vir aqui, ó, no nosso lequezinho, no meio dele, vamos fazer um ponto alto. Vamos vir aqui, entre um leque e outro. Bem aqui, gente, vamos fazer outro ponto alto. E outro ponto alto aqui, ó, no meio do nosso lequezinho. Assim, gente, ó. Então, vai ser assim, vai ser trabalhado assim em todas as emendas. Combinado? Vamos continuar. Aqui a nossa peça, tá? Quando chegar aqui na próxima emenda, vocês vão trabalhar da mesma forma, tá? Fazendo um ponto alto no meio do leque, um ponto alto aqui no ponto entre o leque e o outro no meio do outro leque. Aqui nós vamos trabalhar da mesma forma. Gente, eu vou trabalhar aqui essa minha lateral. E quando eu chegar aqui, ó, no meu segundo espacinho de corrente, eu volto com vocês. E quando eu chegar aqui, ó, no meio do outro lequezinho. E quando eu chegar aqui, ó, no meio do outro leque... Obrigado.